Tem um sono mais tranquilo Do que isso e aquilo Que você me prometeu E a verdade mais doída É que o rasgo da ferida Nunca mais doeu Por tudo que se passou Por tanto que me rendi De repente entendi Que você nem notou O vento que vem do mar A estrela que despuntou Nas águas do meu olhar A luz que te descansou Tem um sono mais tranquilo Do que isso e aquilo Que você me prometeu E a verdade mais doída É que o rasgo da ferida Nunca mais doeu Por tudo que se passou Por tanto que me rendi De repente entendi Que você nem notou O vento que vem do mar A estrela que despuntou Nas águas do meu olhar A luz que te descansou Tem um sono mais tranquilo Tem um sono mais tranquilo Do que isso e aquilo Que você me prometeu E a verdade mais doída É que o rasgo da ferida Nunca mais doeu